É o DJ Neman, nem parece que é no Brasil É baile funk fica, é baile funk fica, cê pode tudo mina, cê pode tudo mina É baile funk fica, é baile funk fica, cê pode tudo mina, cê pode tudo mina Eu tenho uma notícia pra te dar, isso é baile funk de primeira E pra onde você olhar, tem uma descendo com certeza, com certeza Tá tudo certinho, desce gostosinho, tô só daqui curtindo Tá tudo certinho, desce gostosinho, tô só daqui curtindo Tá tudo certinho, desce gostosinho, tô só daqui curtindo Tá tudo certinho, desce gostosinho, tô só daqui curtindo É baile funk fica, é baile funk fica, cê pode tudo mina É baile funk fica, é baile funk fica, cê pode tudo mina Eu tenho uma notícia pra te dar, isso é baile funk de primeira E pra onde você olhar, tem uma descendo com certeza, com certeza Tá tudo certinho, desce gostosinho, tô só daqui curtindo Tá tudo certinho, desce gostosinho, tô só daqui curtindo Tá tudo certinho, tá tudo certinho, desce gostosinho, tô só daqui curtindo